Boa noite senhor. Boa noite. Tudo bem senhor? Tá bem. Posso ver o extintor do carro do senhor? O extintor começou hoje então, hoje vai estar fechado. Isso na sua mão é extintor? Não, mas ajuda a apagar o fogo. Ajuda. Tá tudo ok, menos o extintor. Então vamos fazer o seguinte. Mostra o estepe para mim, por favor senhor. Vamos lá rapidinho, por favor senhor. Não precisa ter pressa. Começou o ano novo agora. Esse cara tá chapado hein. Ó. Vamos senhor. O estepe. Isso. Aqui senhor, pra jogar bola. Por favor, o estepe, por favor senhor. Meu Deus do céu. O estepe, o estepe tá aqui senhor. Ó, só falta a roda. Ó. O estepe, 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 o estepe Obrigado.